Tem alguém que estava pensando em você hoje. Vamos saber quem é esse alguém, inclusive com letra inicial, sem enrolação, sem delongas. Você está no Clarividência Online e vamos juntos. Cigana do Ouro vai te responder quem é que estava pensando em você hoje e por que estava pensando. Respira fundo, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é, que assim estava decretado. Quem estava pensando em você hoje por que cargas d'águas estava pensando? Tem verdade, tem sinceridade. Essa pessoa está pensando um jeito de como falar para você a verdade. Essa pessoa aqui está com uma situação em mãos, que não sabe como falar. Ou está querendo e não está sabendo pedir. De duas, uma. Ou está querendo e não está sabendo como pedir. Ou tem uma situação ali que envolve um dano, algo que quebrou, algo que desandou, algo que foi perdido. E precisa dizer para você, precisa deixar isso e não tem para onde correr. Porque é preciso ser avisado, é preciso ser notificado. Então, ela está pensando em você exatamente em como dizer. Será que eu ligo e falo? Será que eu vou lá diretamente e falo? Ou peço para alguém avisar? Para ir preparando o terreno? Como eu faço? Entendeu? Então, a gente pode até ampliar aqui essa mesa para além de alguém que está pensando em você. Logo mais chega uma mensagem que vai te surpreender. Porque, meu amigo e minha amiga. Isso aconteceu, tá? Se algo foi danificado, quebrado, né? Ou gerou um prejuízo. Aconteceu porque a pessoa foi teimosa. Então, ainda cabe aquela situação de você virar e falar. Eu te avisei. Eu não falei que não era para fazer dessa forma. Eu não te falei que era melhor esperar. Eu não te avisei que não era um momento oportuno. Entendeu? Você ainda vai poder jogar na cara da pessoa. Eu te avisei. Agora, galera da segunda situação. De alguém que possa estar querendo e não estar sabendo como pedir. E aí pode usar de intermediadores, né? Para sondar com você a possibilidade. Eu vejo que você não é besta. Você vai perceber que é uma situação ali, de uma certa forma, estão querendo sondar. E eu vejo você brincando e jogando com isso. Também jogando verde para colher maduro. Que, meu amigo e minha amiga, quando estão vindo com o pão, você já está com o hambúrguer frito. Entendeu? Então, prepare-se para emoções. Agora, outra energia que eu vejo aqui também. Eu vejo alguém pensando e sugerir o seu nome para uma vaga de algo. Tá? Mas, para você assumir essa vaga, você vai ter que abrir mão de outra coisa. Aí, você vai ter que ponderar o que é vantagem ou não para você. O que vale a pena ou não para você no momento. Tá? Pode ser ter que desmarcar um jantar com alguém. Desmarcar uma saída com alguém. Ou desprogramar um final de semana em detrimento desse trabalho, dessa proposta. Por que não? Entende? Aí, você tem que avaliar o que é melhor para você. O que está dentro aí da tua realidade. Mas, você já vai colocar nos comentários. Pois, a palavra tem muito poder. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. Outra energia que eu vejo aqui. Documentos faltando. E você perceber isso, ou documentos mal redigidos. E quando perceber isso, já ser tarde demais. E isso poder gerar um atraso. Tá? Então, revisa. Dá uma olhada. Tá? Não deixa a responsabilidade toda na mão de alguém que talvez esteja apenas começando. Né? Ou que estava cansado. Né? Então, dá uma revisada. É bom. Letra inicial, simbora. De todas as situações aqui mencionadas, envolvidas, temos um W, F, N, H, K, L, M, C, B, B e Z. Agora, meu amigo e minha amiga, não vai embora ainda não, quando tem uma mensagem do Baú Cigano para o seu dia de hoje. Tá preparada e preparada? Pode ter ligação com a mesa ou não, tá? Essa mensagem especial para o seu dia de hoje do Baú Cigano diz. Ora, ora, existe alguém te observando, já faz algum tempo, só que falta coragem para a aproximação. Repare ao seu lado e sinta se vale a pena dar uma mãozinha para o destino. Será que vale? Aí, cabe a você sentir ou não. E pode ter essas letras aqui relacionadas a essa pessoa também mencionada no Baú Cigano. Eita babado! Deixa seu like, compartilha com alguém que você sabe que curte vídeos de tarô, de espiritualidade. Pode ficar aqui com a gente que todos os dias tem tiragens atualizadas, tá bom? Sempre direto e reto. Você não sai daqui sem a sua resposta. Agradeço sua presença, agradeço seu like e a gente se encontra novamente já já. Aqui no Clarividência Online. Agradeço sua presença, agradeço seu like e inscreva-se ao nosso canal. At wastef beer, gente. Em Marsha! Agradeço sua presença, agradeço sua repente com quieren吃 kabinco acrílico. Obrigado.